Eu desci dessa rua aqui, bati no carro do rapaz, estava aqui embaixo, aqui no Bedulha. O que o senhor não parou lá não? Eu estou parado aqui, eu estou parado aqui. A vítima veio atrás do senhor até aqui. Cadê a vítima? O senhor está ali conversando comigo? Salve, salve. Você bebeu alguma coisa hoje aí ou não? A água que eu bebi você não bebe. Que água que é? Cristalina e pura. Mas não pode né rapaz, dirigir e beber não dá certo né? Não, mas eu bebi antes de dirigir. Você bebeu antes, mas dirigir não dá certo depois. Acaba fazendo essa lambança toda aí, e aí? Poderia ter matado uma pessoa. Mas eu não matei ninguém cara, não bati, só dei uma ralada do carro do cara aí, eu parei para conferir. Estourou o pneu do seu carro ali também, eu estou vendo lá. O que aconteceu? Bateu na onde? Tinha que estourar filho, ninguém amava o pneu não. Onde você bateu aí que estourou o pneu, amassou o carro aí? Porque ele é uma borracha, se não for uma borracha... A lamba também está toda amassada aqui, o que aconteceu aí? Não, e a testa é testa, o mundo é o verde. Você não dá uma bança danada aí, não foi? Você debater comigo e não falar com o senhor, você é do SBT? SBT, sou mais você. Você não acompanha o SBT então? Lógico que eu acompanho rapaz. O que o senhor mais gosta lá, o Camargo? Ó, sinceramente, Jequitia Roda, Roda Fortuna. O programa do Silvio Santos, do patrão? É o programa, né, mano? É o programa. Você ficar no programinha fácil é difícil. Agora falando sério, hein? Está com a vida enrolada aí, não está, rapaz? Não, enrolada, minha vida é uma só. Enrolada, não está enrolada. Tem habilitação? Habilitado? Não tem embolação com ninguém. O senhor está habilitado? Tem carta, hein? Eu não tenho habilitação, o carro tem documento e eu estou parado. A polícia militar está por aqui também? E, ô, ô, Bento, o que vai ser feito no caso desse senhor aqui? Parece que ele bateu num carro lá e... Vamos encaminhar ele aí pra autoridade competente e decidir o que vai ser feito com ele. Ele relata o quê? Ele fez essa lambança ali? Ele chegou a contar pra vocês ou não? Assumiu alguma coisa? Não assumiu nada, como sempre, né? Estamos esperando aí a decisão dele pra ver se dá a confessar ou não. Especializar o pessoal do trânsito chegar pra ver se faz um teste do bafômetro, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.